Após um longo período de estiagem, seca, queimadas, o SEMAI analisa a possibilidade de um racionamento de água aqui em Rio Preto. A Thaís Gomes vai explicar melhor como que isso pode acontecer, como que iria funcionar também, porque há uma grande probabilidade, né Thaís? Boa tarde pra você, seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Isso, Josi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. É uma situação que sabíamos que poderia chegar por conta do calor intenso e esse calor intenso exige, né, e faz com que as pessoas usem mais água. Não temos, né, a quantidade de chuva, não temos chuva no caso, mas essa chuva não temos uma quantidade necessária pra dar conta do uso da população em relação à água. Então, o SEMAI aqui em Rio Preto não descarta essa questão mesmo do racionamento de água na cidade nos próximos dias. Toda terça-feira, a equipe do SEMAI, um comitê que foi criado, se reúne ali pra discutir, pra conversar sobre as próximas ações que serão feitas. Então, ontem foi realizado esse comitê, né, o SEMAI se reuniu, conversou, pra verificar como que daqui pra frente será feito até a próxima terça-feira, até a próxima reunião. Nós conversamos com o chefe de captação do SEMAI, que ele explicou como que funciona, né, toda essa organização da instituição, do órgão, do SEMAI no caso, e quais são os próximos passos a, quem sabe, um racionamento de água na cidade. A gente trabalha com a vazão de captação na represa e tratamento na ETA, abaixo da metade do que a gente trabalha normalmente. Normalmente a gente trabalha com 450 litros por segundo, atualmente a gente tá captando só 220. Esse volume a gente tem compensado com o aumento do tempo de operação dos poços, a produção dos nossos poços. E usando o nosso sistema interligado pra levar a água de um lugar a outro. Só que a gente já atingiu o nosso limite, tá? Nesse momento nós não temos mais alternativas de produção de água, então a gente precisa da colaboração da população, a gente vem pedindo e a gente reforça, porque a gente precisa da redução do consumo. A gente entende que o clima tá muito difícil, tá muito calor, muita poeira, muita fuligem, mas se a população não colaborar com a gente nesse sentido, a gente não tem mais alternativas pra evitar alguma medida mais drástica. Vamos reavaliar essas medidas que nós implementamos essa semana na próxima terça-feira. Hoje a possibilidade de um racionamento não está descartada, porém nós ainda não conseguimos precisar quando vai ser, como vai ser, isso tudo vai depender dos resultados que a gente vai ter ao longo dessa semana. Caso a gente consiga observar uma redução do consumo por parte da população, talvez a gente consiga ampliar um pouco mais ou não. A gente pede pra evitar lavar calçada, lavar quintal, tentar fazer reaproveitamento da água de máquina de lavar, isso é uma solução importante que pode te ajudar a abater poeira, fuligem, os cuidados com higiene, com a lavar louça, reduzir torneira aberta, tudo isso nesse momento que é tão crítico pra todo o Brasil vai nos ajudar bastante. A questão do racionamento, isso pode acontecer realmente aqui em Rio Preto, e essa questão do racionamento é aquilo, vai faltar água na sua casa, na nossa casa, na minha casa, né? Teremos essa questão de intercalar dias de distribuição de água nas nossas casas. Então por isso que os cuidados são tão importantes. Vai escovar os dentes, está ali no momento da escovação, desliga a torneira, está tomando banho, está no processo de lavar os cabelos, desliga o chuveiro. Isso são pequenas atitudes que fazem grande diferença. Uma que nós temos lá em casa, por exemplo, Josi, no dia que nós vamos lavar roupa, eu, meus pais, a gente reutiliza a água da lavagem da roupa pra lavar a casa mesmo, né? Muita gente gosta de lavar a casa pra ficar mais fresquinha, pra lavar o banheiro, por exemplo, até porque a água sai com sabão. Então pequenas atitudes a gente economiza na energia, economiza no pagamento da conta e ajuda o meio ambiente, inclusive, a não ter racionamento de água aqui na cidade. Então com pequenas atitudes como essa, a gente evita que o racionamento chegue até nós. Então, a gente quer a sua participação na nossa enquete, quais são as suas atitudes, o que você faz na sua casa pra economizar água, né? Quais são as pequenas atitudes que você tem aí na sua casa, como eu faço lá na minha, eu e meus pais, pra que a gente economize água e evite que o racionamento chegue até a gente. É a participação de todos pra que isso não aconteça. Então participa da nossa enquete, manda aí a sua mensagem pra gente. Josi Dalbem vai ler ao vivo, vai interagir aí, participa com a gente da nossa enquete e fale sobre a sua atitude que é tão importante e quem tá em casa com certeza vai observar, vai acompanhar e vai até tomar como prática, né Josi? É isso, Thais. Obrigada. Obrigada pela tua participação.